Está precisando de móveis e colchões? Casa dos Colchões é a solução! Visite a Casa dos Colchões! Lá você encontra colchões de espuma, colchões de molas, cama box, guarda-roupas, racks, cômodas, mesas para computador, sofás e uma grande variedade de móveis em geral! Casa dos Colchões, Rua Santos Dumont 39, Fone 3261-1820, na Praça da Bíblia 248 Centro, ao lado do Centro dos Cosméticos. Fone 3261-2209